Olá galerinha, tudo bem? Com a minha mãe! E a gente tá no Hobby Rush, que é mais ou menos uma corrida de obstáculos. Gente, falta 9 segundos. Eu não vou conseguir passar nem no primeiro obstáculo. Tá ruim, hein? Bom, esse aqui é Easy. Easy. Já foi. Você vai passar uma vez. Ai, eu logo não pego. Nossa, já tô na segunda fase, mãe. Nossa. Ai, ai. Só tô interessada em pegar as moedas. Hã? Tô interessada em pegar as moedas. Tá, eu tenho muito interesse em pegar as moedas, só que eu não tô conseguindo chegar nas moedas. Eu não acredito. Vou ficar aqui, só eu, só eu. Volta aqui, filhinho. Não deixa sua mãe aqui. Pega uma moedinha pra mim. E agora? Nem eu vou. Não vou ser. Não, 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 não. Não vou dar nenhuma moeda. Não quero ficar rico. Não vou dar nenhuma moeda, não. Ai, socorro. Nossa. Ué, consegui, consegui, consegui. Oxi, o cara, o cara com a menina se embugou aqui, ó. Meu Deus. Eu tô adorando mergulhar aqui. É, você adora mergulhar. Você vai e volta, você vai e volta. Não tem jeito. Meu Deus. Oxi, oxi, oxi. Oxi, tá difícil aqui. Eu tô tentando fazer parkour pra voltar, pra não te deixar sozinha, mãe. Não, mas... Pode ir, filhinho. Não tem jeito. Eu já terminei. Já? Eu nem comecei. Deixa eu ver o pessoal aí. Todo mundo quase terminou já. Todo mundo terminou já. Nossa, mas o que que é isso? É doce? Doce, é de aniversário. Nossa, eu não acredito que eu não consegui subir num docinho. Nem chocolate. Você nem comeu, né? Nem comeu. Nem comeu sorvete. Sem sorvete? Ah, não. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Dá licença. Tem cupcake. Que que? Cupcake. Ai, deixa eu ir, deixa eu ir. Não, 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 não. Eu acho que... Perdeu. Não é porque eu comei doce hoje. É. Não é meu dia de comer doce. É. É. Você tá de dieta, né, mãe? Tá uma dietinha. É. É, que não pode comer nenhum doce mesmo no aniversário. Ah, eu fui obrigada a não comer nenhum doce agora. É? É, eu tive que... Foi obrigada pelo jogo. Foi obrigada não passar, né? É. Não ficar... Não sei porque você veio na festa, né? É. Só foi pra ficar olhando. Isso também. E ficar passando fome. É. É. Tá bom. É, tá bom. Vamos ver o outro, né? Qual que é o outro, o próximo. É. Quem sabe, né? O jogo me deixa. É. Vamos lá. Easy também. Easy. Pula, pula, pula. Pega a moeda, pega a moeda. Ai, eu consegui. Morrer, morrer. A primeira até que é fácil, mas depois... É, eu gostei da primeira. Pelo menos eu consegui passar a primeira. Eu tô aqui, mamãe. É, aonde? Tô aqui, ó. Já tô... Já tô na segunda. Não... Eu tô na primeira ainda. Não, é normal, né? É. Normal. Eu gosto de ficar na primeira pra ficar caindo, né? Porque... É. Ah, também eu não vou ganhar também, porque senão... Se ganhar é sorte. É. Muito bem. Aleluia. 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 Alelu... Aleluia. Eu tô tendo aleluia mesmo. Eu tô precisando de uma aleluia pra passar aqui. Eu tô aqui. Peguei. Tô. Como que eu sou ruim? Pronto, ganhei. Ganhei? Uhum. Tá. Mas eu comecei, já ganhei. Eu ganhei, gente. Sabe como? É. É a que mais caiu que eu. A gente... Se aqui tivesse pra cá, eu fiquei mais morrendo, senhora. Morreu já mil meses. Foi eu que mais morri nesse jogo. Maravilha. Não, eu não posso perder, né? Né? É. Essa é a primeira. Eu acho que o olho da mamãe tá ardendo. Por quê? Por causa que aqui é tudo areia. Eu acho que ela empiou... Ela foi ver, cheirar areia pra ver se tava molhada. E entrou areia no olho dela. Pode ser. Aí ela tá com o olho ardeiro. Ah, com certeza. Aí tá ardendo o olho e aí ela não consegue passar. Foi essa a explicação. Essa areia é muito perigosa. É, nunca a olho. Não, nunca a olho. Mas sabia que eu com os olhos fechados eu consegui? Não, não deu tempo. Eu ia fechar meus olhos pra ver se eu conseguia passar. Não consegui. Tentar com... Tá. O jogo sabia que eu ia conseguir passar. Ele não deixou, tá? Porque eu sou a campeã de... Morrer. De morrer. Então eu não posso ganhar até o final. Se eu ganhar, eu perco o meu primeiro lugar. Então não dá. Mas... Tá fazendo parkour aqui. Tá fazendo parkour? É. Ah, então vai. Mostra aí como é que eu parkoura. Vamos, já fiz. Já fez? Ganhei. É. Nossa, o que tem mais aqui nesse jogo? Tem um baú gigante aqui. Que legal. É, esse baú gigante é perto de um labirinho. Tem que fazer um... Nossa, agora que eu ia no baú não deu certo. Meu Deus, casinha de cachorra. Tô passando. Ah, eu tô entrando na casinha de cachorra. Tô na liderança. Eu tô morrendo, eu tô na casinha de cachorra. Eita. Os caras tão na liderança, pelo amor de Deus. Nossa, eu consegui. Eu consegui, eu consegui. Conseguiu morrer. Consegui morrer. É a campeão da morte. Nossa, esse jogo é muito bom. Gente, é muito bom ser campeão. De morrer, né? É muito bom, né? Vocês vão imaginar. Não dá uma raiva. Quanto mergulho eu já dei. Não dá uma raiva. Não, eu tô super feliz. A gincana. Olha, olha, eu gosto de morrer. A gincana. A gincana. Tá. Todo mundo ganha. Eu sou a única que tá no primeiro lugar, né? Da morte. Da morte, né? Então, tá ótimo. Nossa. Olha, eu sei mergulhar que é uma beleza. Nossa, tem um... Eu ganhei dez vezes já. O quê? Eu tenho... De wins, eu tenho dez. Nossa. Mais quanto que eu ganhei, Shaquille? Um win? Dez wins, né? Nossa, nossa. Dez wins. É, eu tô super feliz. Feios, né? Você ganhou de feios. É. Ganhou quase um bilhão. Do quê? Você tem um bilhão de feios. O quê que é isso? Um bilhão de... 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 De errada. Errada. Você errou várias vezes no parkour. É. É porque... Feios. É, verdade. Eu não sei o que é feios. É, eu também... É que tem que usar o tradutor pra saber o que é isso. Também tem que saber o que é isso. Mas... Vamos lá. Eu tô tentando ainda. Não acabou. Se eu conseguir, pelo menos, subir... Na primeira casinha... É aqui, ó. Ó. Fazer. Não. Você viu como eu pulo maravilhosa? Dá um. Dá um. Acabou. Eu não consegui. Você nunca... Você tá com zero ainda de wins? Não. O negócio aqui é ganhar. Morrendo. Morrendo. Sem wins. Porque... A Raima vai ser campeã, né? Tem que ser assim. Vai. Vai mostrando o jogo pro pessoal aí. Enquanto... Eu tô no labirinto. Eu tô fazendo um exercício. Me aquecendo. Pra próxima partida. E eu tô no labirinto. Porque você pensa que é fácil morrer? Não é fácil. Então a gente tem que se preparar. Olha aqui. Eu tô fazendo exercício. Meu Deus. Eu tô me exercitando. Acredito. Eu ganhei. Eu peguei o baú. Você pegou? É. O baú que não dá nada, né? Nossa. Vamos nós de novo. Acho que é só... Porque eu já passei esse labirinto. Então eu acho que é só uma vez. Nossa. Eu mergulhei de novo. Ai meu Deus. Você escolheu a Jiu aqui. Tem que ser. Eu consegui a primeira. Eu não acredito. Vamos ver. Tem que pular na nuvem. Eu pensei que ia pra pular no céu. Só pega um pouquinho. Consegui. Uh-oh. 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 Consegui. Nossa. Eu cheguei. Não. Você tem que gravar isso. Tô até com medo de pular de novo. Eu penso. Vamos ver se eu não pulo de novo. É. Eu vou ter que fazer aqui. E depois voltar. Eu vou ficar aqui, filhinho. Até você passar. Porque se eu pular. Pra você me gravar. Que eu sou campeã. Essa. Eu tô aqui em cima, gente. Olha. Eu não vou sair. Não vai no lado. Não vou sair. Eu ganhei, ganhei, ganhei. Bota aqui, filhinho. Me mostra. Me mostra onde eu tô. Eu tô super feliz. Eu tô super feliz. Tá presa. Eu tô super feliz. Ó, eu tô pulando de alegria. Tá presa. Tá presa. Aonde? Você tá presa aí na primeira parte. Pera aí. Não, eu não tô presa não. Você tá presa numa ilha deserta. Deixa eu te salvar. Não, não adianta. Eu não quero que me salve. Ai, meu Deus, eu caí aqui. Não. Aqui, filhinho. Me grave aqui, por favor. Tô te gravando. Tô aqui. Tô te gravando. Olha aqui. Mostre-me. Olha que felicidade. Eu estou aqui. Tá aí. Primeiro obstáculo. É. Tô aqui, ó. Vai pro segundo. Não dá. Eu vou tentar que você chegar aqui. Você já ganhou. Não, não. Não vai dar. Não vai dar. Tá. Por quê? Tento, tento, tento. Vai. Não. O tempo tá acabando. Tá acabando? Então eu vou tentar. Tá bom. Nossa, não deu tempo. Ganhei. Vem aqui no labirinto. 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 Uou. Aqui, ó. Vem aqui. Me segue. Ó. Oi. Oi. Não pode chegar na espalha, gente? Segue os coisos aqui dos Estados Unidos. Pode passar na parede? Eu tô subindo. Mas você é brasileiro? Ah, é. Por aqui, por aqui, ó. É onde? Aqui, ó. Vem aqui. Por esse lado, por esse lado. Nossa. Vem aqui. Ah, não deu tempo. Não deu tempo. Ah, tá. Ah, fast food. Nossa, que delícia. Agora é minha vez. Não, não foi. É, tá proibido de comer gordura também. Não, brincadeira. Eu não acredito. Quem vai chorar sou eu agora. Não acredito. Tá proibido. Tanta comida e eu não consigo passar pra comer. É, não vai. Você nunca mais vai comer com gordura, né? Não. Dessa vez, dessa vez você não vai comer, né? Não, dessa vez, não sei. Esse jogo tá contra a minha, né? Apetite. Apetite. É... Ó, eu já comi tudo. Tô comendo agora o ketchup. Nossa, quase. Churrasco. Ah! Corri. Menino. Ufa, graças a Deus o menino não passou de mim. Eu tô preso nessa fase. Ah, não, não. Cai, 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 cai. Não. Não vou tá em primeiro. Cai, cai. É, é bom. Eu não vou tá em último. Ou melhor, eu tô em último. Que legal. Tô voltando. Ah, você já tá voltando? É. Eu nem cheguei no primeiro. Bem, fala pra mim o que é isso aqui primeiro. É um hambúrguer. É um hambúrguer. Ele não conseguiu chegar no hambúrguer ainda. Não dá, é brincadeira. Esse hambúrguer... É um hambúrguer assassino. Ele não quer que eu coma. Eu não acredito. Ah! É um hambúrguer que não quer que eu devolgue. Ah. Não pode deixar. Não. Olha lá. O rapaz tá tentando me ajudar. Não, moço. Pode deixar. Vai, pula, pula. Vai, pula, pula, pula. Tá tentando você pular. Eu morro sozinha. Pode deixar, moço. É bom ainda conseguir pegar o hambúrguer. É um pouquinho. É bom. Morreu. Não consegui pegar o hambúrguer. Gente, a última partida, eu acho. Será? Eu acho. Foi a minha primeira. A minha primeira. Eu nem cheguei no final. Verdade. Quando você chegar no final, você é um milagre. É. Eu também acho. Mas eu não quero perder o título do meu primeiro lugar. Do ranking. Do ranking. Noob. É. Noob. Não faça como eu, pessoal. Porque. Vocês vão morrer. Cansa demais, moço. É. Cansa. É. 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 Olha, como cansa. Não, eu não acredito. De novo no doce. A última no doce. Não, é só pra acabar comigo, né? Não, é pra falar. Você não vai comer mais doce. Ó. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não vou comer doce. Nem esse chocolatinho que tem aqui. Hum, eu tô comendo sorvete. Agora eu tô comendo velo. Nesse. É? Esse outro. Nem sei porque eu tô comendo velo. Essa pastilha aqui. É uma pastilha? Primeira. Uma pastilha de chocolate, de blueberry. Nossa. Eu acho que é aqueles brigadeiros. Parece macho melo. Ah. É brigadeiro? Não é não. Meu Deus. É confuso isso. Ai, meu Deus. Eu tô comendo velo. Olha, ainda tá escrito aqui, ó. Happy birthday. Do you. Happy birthday. Você já tá cantando parabéns pra mim. Ai, eu consegui chegar no happy birthday. Ai, eu acredito. Ai, eu vou ficar aqui. Eu vou morrer aqui agora. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Eu vou ficar aqui até o final do jogo. Tô tão feliz. Tô tão contente. Gente, essa é a última partida. Ai, eu tô feliz. Seis minutos o vídeo. Tô contente. Adeus. Tô alegre. Tô pulando. Eu ganhei. Ganhei. Que ganhar é esse? Eu ganhei a partida. Pelo menos estou em cima de um chocolate gigante. Ai, que legal. Ai, que maravilha. Gente. Eu não acredito que esse jogo me presenteou. É, proibindo você. Ah, mas pelo menos eu me dei um docinho no final, né? É. Porque senão... Um docinho. É um docinho, pelo menos. Um só. Um só. Eu comi tudo. Não. É. Bom. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever, viu? E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Falou. Falou. Beijos. Beijos. Bye-bye. Bye-bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri